Toda mulher quer estar sempre elegante, bonita e sempre vestindo uma moda transada. Palanque tamanhos grandes tem numeração completa, você vai encontrar todos os estilos. Olha, para o seu trabalho você tem vários estilos de ternos, tem também a moda à noite, tem moda praia, maiôs, lingeries, tem tudo para você arrasar. E a palanque tem preço especial para você aproveitar. Então olha só, desde a moda praia, em maiôs, saída de banho, túnicas, tudo isso você vai encontrar com preço especial, do tamanho 48 ao 60, tem todas as variedades. Olha, regatas, dá uma olhada, se você gosta de regata lisa, tem lisa, tem estampada, essa é uma regata de malha bem gostosa, por apenas 15 reais, como está aqui no manequim, apenas 15 reais você vai encontrar uma regata. Tem mais, se você quer regata de tencel, como esse modelo aqui, essa regata de tencel, por apenas 27 reais. E blusa de crepe, de malha, com detalhe bem legal, ó, esse zíper aqui invisível, ó, você nem percebe que tem o zíper, apenas 27 reais. Tem mais modelos. Agora, eles estão com uma promoção bem legal, em conjuntos, com até 50% de desconto. Então um conjunto como esse, de saia e túnica, por apenas 127 reais. Você está levando uma saia muito bonita, com um ótimo caimento e também uma túnica, cheio de detalhes de miçangas, por apenas 127 reais o conjunto. Preço antigo de 254. Então faça economia, tudo em 4 vezes, sem juros. E no domingo você já sabe, fazendo as compras no domingo, você vai fazer em 5 vezes, sem juros. Aproveite, palanque tamanhos grandes, do 48 ao 60. Tem tudo em moda feminina, para você estar bonita, elegante e economizando. Olha, atendimento de segunda a sábado, das 9 às 18, no domingo, das 10 até às 15 horas. São dois endereços, em Santana, na rua Alfredo Pujol, 157, o telefone 69792176, e no Tatuapé, rua Tuiuti, 2390, o telefone lá, 2934523. Você, elegante e arrasando com a palanque.